Nesta segunda-feira, a chuva acontece com mais intensidade no litoral sul da Bahia, pancadas mais frequentes e, além disso, devem vir acompanhadas de rajadas de vento e trovoadas. Já no litoral norte do estado baiano, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba, a chuva também ocorre, mas o volume acumulado é menos expressivo e teremos aberturas de sol ao longo do dia. No oeste e norte da Bahia, Sertão Nordestino, Ceará, Piauí e Sul do Maranhão, tempo firme ainda deve prevalecer. Lembrando que a umidade relativa do ar no oeste da Bahia permanece também abaixo dos 30%, então o ar está muito seco, atenção à hidratação. E falando nas temperaturas, o dia deve ter grande amplitude térmica, ou seja, começa mais ameno, mas esquenta bastante até o meio da tarde. Mínima de 22 graus em Salvador, Recife e Natal e a temperatura máxima chega na casa dos 32 graus em Fortaleza e São Luís e até mesmo 36 em Teresina. Música 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 Música